No vídeo dessa semana vai ser um pouco diferente. Eu tenho uma floricultura há 25 anos e hoje nós vamos restaurar um gramado. O gramado que eu coloquei há muitos anos atrás está feio, está maltratado, ficou muito tempo com a casa sem ocupação, né? E aí nós vamos lá transformar o gramado, retirando a grama velha e depois colocando a grama nova. Vem comigo que esse vídeo vai estar bem interessante. Então vamos lá. Aqui chegando na casa do meu cliente, a gente teve que tirar toda a grama. Agora eu mostro assim, toda a grama existente. Aqui bate muita sombra, muita sombra pela manhã e sol à tarde. Como a casa ficou um tempão assim, desocupada até chegar esse novo proprietário, então faltou cuidados com a grama, com a irrigação, com a utilização e terra. Agora a gente vai colocar uma terra para alinhar essa colocação aqui, que ficou alta e ali a gente tem uma descida. Então a gente vai gravando os processos aqui e depois a gente mostra mais. Essa parte já capinamos direitinho e agora está removendo os insos todos e a gente vai colocar nesse saco para levar para o ecoponto. Ecoponto, é bem interessante. Aí, enquanto isso, há terra ali, né? Que a gente vai alinhar para nivelar aquela altura ali, ó. Está bem alta, né? Certo? E assim a gente vai processando o andamento de uma recuperação do gramado. Na verdade é transformação, não é recuperar não. Porque nós vamos receber essa grama nova, né? É, eu falei errado aí. É. Vamos repaginar esse gramado. Tirando os matinhos, que ficam ainda, ó. É importante remover tudo. Apesar que muitos matinhos aí são grama. É, é grama e insos, misturadinho, né? É por falta de sol, de manutenção, de poda, né? Porque aqui de tarde bate bastante sol. Mas se houvesse, assim, uma manutenção boa, Ah, e as coisas rendem. Mas quando não tem, como é importante a manutenção, né? É, um capricho, assim, de poda, adubação, terra, é fundamental. Então, estamos no processo, né? Vamos fazendo acontecer aqui. Agora ele está removendo. E depois nós vamos colocar aquela terra. E assim vai chegando a grama de tarde. As mudas também, ele me pediu no entorno desse, dessa passarelinha ali. Ele quer umas mudas. É, o dono já sabia o que queria. Aí ele me pediu também umas mudas para colocar nesse sentido aqui. Depois, mais tarde eu mostro. São plantas que ele escolheu. E eu avaliei de bom grado, porque bate sol de tarde. Então vai dar tudo certo. Aqui a gente tem um fio do portão, né? Então a gente está dando uma bela varrida, né? Para botar um separador de grama por causa do portão, né? Ele me pediu isso. Vou fazer, porque vai proteger. Como não tinha manutenção, a grama subia e ia lá para o portão, né? Para o ferrinho aqui que roda o portão, né? Olha lá o portão. Ó, a gente corria, né? Muito bem. Mas eu tenho a impressão de que eu não precisava fazer isso. Mas ele me pediu, então vou fazer. Tá? Nós vamos fazer esse capricho aí, ó. De botar o separador de grama para não ir lá para cima do trilho. Se tem um controle da manutenção, não era necessário, né? Estaria de bom tamanho botar a grama rente a esse piso aí. Mas ele quer para controlar a poda da grama. Aí depois de colocar a grama vocês vão entender essa questão. Sim, a gente está, ó, fazendo esse buraco. Com bastante carinho ele tem esse fio, né? Ó, agora abrindo esse buraco todo na extensão é para colocar o separador de grama. Já, já, a gente mostra. Cadê a tua pele? Esse é o separador de grama, ó. Misturar aqui, vai ficar firme. Opa, escapou. Eu acho que vamos tirar essa pedrinha aqui. Isso, deu. Ó, agora vamos alinhar tudo ali. Agora a gente bota a terrinha no entorno do separador. E aí vai ficando firme. Essa questão é um pouquinho mais trabalhosa, mas vai dando tudo certo. Olha só, então aqui nesse cantinho tem esse degrau alto, ó. E aí nós vamos fazer um contorno para que a terra não vá impedir o portão de chegar até lá. Tá, ó, tá. Ah, quebrou um pouquinho a laje. Mas é isso aí. É. Ah, tem o cano aí. Tem o fio aquele, né? Sim, aí a gente vai cortar aqui, ó, para o cano que eu embutir no separador. A gente vai aprendendo a fazer uma desmanha aí. Ó, e aí a gente vai aproveitar e já embutir o cano, né? O cano que protege os fios, né? Do portão. E a gente já enterra mostrando assim, ó, que vai firmar o separador e vai proteger o fio. Agora botando a terra, ó, para alinhar tudo. Ó. Essa terra é bem preta, bem boa. Boa, né? Ah, é muito legal essa terra. Ó. Vamos alinhando agora. A terra nova, o separador no lugar. A gente varre mais uma vez, quentinho. Ó. Ó. O que é isso? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O fórmio verde vai no muro O fórmio mini fórmio vermelho Vai rentear ao portão Aqui a cerca E depois eu mostro Como vai ficar o restante das plantas Vamos lá? Vamos Olha isso aqui ó Vou botar cinco minutinhas aqui O fórmio mini fórmio Só depois tu plantar aquelas ali que eu vou organizar essas aqui As graminhas se a senhora quiser deixar aqui também As graminhas só aqui Ah, mas elas estão todas juntas Pode filmar Uhum Ó, ela sai da caixinha Pega a faquinha Passa aqui ó Aí Eu acho que é o seguinte A gente pode fazer assim Aqui Assim Uhum E essas aqui eu pensei em plantar tudo junto com a unida Sim Ó Aqui Vamos botar aqui ó Aí tu faz a casinha e planta aqui Entendeu? E é só assim tu vai fazendo todos E vai plantar tudo aqui Dá pra fazer quatro de uma né? Hã? Dá pra fazer quatro de uma eu acho Tá essa grama bem plantada né? Vai ficar bem deserrente Vai ficar rente Aliás É assim ó Cadê a pazinha? Onde é que eu botei a pazinha? Tá aqui Ó A gente aborta o nosso sonho Aí que é bom o pessoal ver isso Ó Aqui ó Assim Tá? E agora Assim ó E ainda Posso alimentar aqui um pouco Isso aqui é pedido do cliente Então a gente tem que fazer Né? Deixa ele ver aqui Tá Tá bem? É bem assim? Uhum Ok Depois que passa a maçã Eu sei Tá Isso aqui não Bota Tá A grama chegando Grama novinha Olha que legal Bonita Essa é a grama esmeralda Que vai ser colocada aqui Aqui é uma catarina Que vai pra um outro cliente Tá E assim nós vamos colocar Ó Ela depois Pra lá Pra dentro do pátio Aqui a gente já plantou alguma coisa Ó Né? Já plantamos aqui Aqui ó Olha que bonitinho Isso aqui Plantadinho Ó Carreira Bem legal, né? Muito bem E agora Aqui também Ó Já tem essa graminha Ó Que interessante É A pedido dele Ele queria essa carreirinha aí Né? Aqui a gente plantou as As florzinhas de mel Né? Tem que aguardar elas se recuperarem E depois eu continuo mostrando Tchau Tchau Música A grama já colocadinha, ó, tá nos finalmentes, o Patrick cortando, recortando aí, ó, pra colocar entre elas, porque volta e meia a gente fica uns buracos. Música Ó, pega uma leiva, recorta, parte mais inteira pra botar ali. Música Encaixa, vai recortando, vai encaixar direitinho, encaixou. Ó, e aqui nem corta pão, faquinha de serra, ó, vai encaixando. Música Música Enfim, terminou aqui. Foi feito, ó, só tirar o resto. E... Começando a ter... A dar um... Uma cara... Jardim realizado. É... Agora mais pra cá. E já reposicionei as plantas, ó, pra fazer um colorido. E aqui agora a gente já vai acabar. Fazer o acabamento. Fazer o acabamento. Jardim, tá bom? Fazer o acabamento. Existe, ó. Visite dois juntos, ó. Cúp, vajositão. ápmediatamente. Poo. Aqui ficou assim, né? Somente grama e os vasinhos Aqui a graminha preta Que é a pedido do meu cliente Aí aqui também, né? E agora a gente já tá pronto Só estamos recolhendo tudo, ó Certo? Então é isso Olha, ele trouxe um ET, ó Vê o que tu acha Esse é um ET, ó Parece que virou moda agora, né? Então é isso, gente Ó, eu vou me despedindo daqui, tá? Ó Então, se você gostou desse vídeo Por favor, dê um like Ajuda muito, né? O canal É um jardim simples Mas ficou bonitinho Ficou com graminha, né? Com uma grama boa A transformação foi feita, né? Eu não filmei o começo Que a grama tava bem feia Mas eu filmei a gente recolhendo, né? Agora tá finalizando o dia Tô me despedindo aqui E nos vemos no próximo vídeo Beijinho, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau